O ensino à distância já é realidade em várias universidades federais do país. Em 2006, o MEC criou o Sistema Universidade Aberta do Brasil e desde então a UFSM já oferta cursos nesta modalidade. Ela está presente em cerca de 40 cidades e já ofertou mais de 3 mil vagas no último ano em cursos de graduação e especialização. O TV Campus Entrevista de hoje veio até o prédio 14 do Núcleo de Tecnologia Educacional onde funciona a coordenação do Sistema de Ensino à Distância da UFSM. Nós vamos conversar com o coordenador, o professor Reis Oli Bender Filho. Bem-vindo, professor, então ao nosso programa TV Campus Entrevista. E nós vamos conversar um pouco então sobre a atuação no ensino à distância por parte da UFSM. Então nós temos aí 10 anos da Universidade Aberta do Brasil e 10 anos que a UFSM já está ofertando cursos nesta modalidade. Primeiro, agradecer a oportunidade para expor um pouco do que é educação à distância, da forma de atuação da instituição em relação a essa forma de ensino. Então é muito importante. Muitas pessoas ainda desconhecem essa forma de atuação, essa forma de formação e eu acho que esse momento é muito importante nesse sentido. Bom, a Universidade Aberta do Brasil, ela foi criada em 2005. A Universidade Federal de Santa Maria, nesse mesmo ano, já iniciou o seu processo, sendo que os primeiros cursos iniciaram em 2008, mas com o edital de 2007. Dentre esses cursos iniciaram algumas graduações, cursos técnicos, bem como especializações. Então um número pequeno, porque era o início do processo, que evoluiu ao longo desses 10 anos e hoje nós temos mais de 25 cursos de formação dos diferentes níveis, de licenciaturas técnicos, no caso agricultura familiar, que é o nosso curso tecnólogo, bem como algumas especializações. Então esse processo evoluiu de uma forma crescente ao longo desses anos, embora tenha tido alguns períodos de diminuição desse crescimento em função de fatores externos à própria instituição, fatores mais em âmbito nacional, mas esse processo tem se consolidado ao longo dos últimos anos. Sendo que no último ano nós já ofertamos mais de 3 mil vagas, conforme salientado, nos diferentes níveis de formação, tanto especialização quanto licenciaturas. A gente pode exemplificar quais áreas a gente tem, quais cursos a gente tem. Desde o início a gente teve pedagogia, português, tem alguns cursos que vêm se repetindo ao longo desses 10 anos, com mais de uma edição, inclusive. Sim, sem dúvida. São cursos que ao longo dos anos só tiveram uma consolidação. Caso dos primeiros cursos, letras portuguesas, pedagogia, na sequência o curso de física, e assim como outros, geografia que veio na sequência, e outra administração pública, são cursos nas diversas áreas de atuação. Assim como as especializações que nós temos, especializações na área da saúde, no caso de gestão em saúde, as gestões pública e pública municipal, eficiência energética. Então, ele percorre por todas as áreas de atuação da instituição, esses cursos também estão presentes. Como é que começou, portanto, essa representatividade desses cursos? Professores interessados procuraram um sistema, os municípios manifestaram interesse por determinados cursos. Como é que se deu a escolha desses cursos, inicialmente? Antes, é importante contextualizar esse início. Então, a UAB, ela consiste na atuação de três órgãos fundamentais, que é as universidades que ofertam os cursos, ofertam a qualificação por meio dos seus cursos e professores, os municípios, que são onde os cursos são realizados. Então, eles têm importância, porque tem toda uma atuação do município em relação a essa forma, essa modalidade de ensino. E tem o MEC, o MEC via CAPES, que por sua vez é o fomentador. Então, esses três órgãos é que mantém o sistema UAB. Então, sem algum deles, o sistema ficaria, de certa forma, prejudicado. Então, tem que ter o município em recebendo esses cursos, em ofertando a estrutura, que são os polos. Tem a instituição, no caso a universidade, em que oferta o curso e os professores para atuarem nesses polos. E o fomento que é feito pela CAPES. Então, esse foi o início e esse é o modelo mantido pela educação à distância até hoje. E essa primeira edição, lá em 2006, 2007, ela tinha uma finalidade muito importante, que era qualificação, ou ela estava direcionada para a qualificação do ensino básico. Então, com licenciaturas para atender essas demandas do ensino básico, de escolas. Então, por isso, esses cursos foram os primeiros. Propriamente, pedagogia, que também tenha a sua essência no ensino básico, mas para atender diversas áreas. Letras portuguesas, letras espanhol, física, geografia. São licenciaturas que nós temos ofertado cursos ao longo desses anos. Mais de uma oferta, inclusive. Então, é esse o objetivo. O objetivo, qualificação dos professores do ensino básico, bem como a qualificação e formação de gestores, que são mais direcionados para as especializações. Gestores em âmbito geral, o setor público em geral, na verdade. Nós temos aí um número já, um levantamento, professor, do número de pessoas que já se formaram por esse sistema do ensino à distância da UFSM. Desde 2007, a instituição já formou cerca de 5.550 alunos, nas diversas modalidades, nos diversos cursos. Então, é um número extremamente representativo em termos de formação de alunos. Temos também alguma avaliação por parte da CAPES, desse sistema na UFSM. A UFSM é referência em diversas áreas de ensino, conhecimento, pesquisa, extensão. Temos também uma análise por parte da CAPES em relação à avaliação, por parte da CAPES em relação à atuação, então, no ensino à distância? Essas avaliações, elas ocorrem periodicamente nos cursos, sendo que todos os cursos avaliados que a instituição teve na modalidade à distância, tiveram notas muito boas. Então, eu acho que o reconhecimento está por esses cursos terem obtido notas elevadas que confirmam a qualidade do curso oferecido. Um outro ponto importante é que nós estamos entre as, talvez, 10 universidades que têm o maior número de oferta, ou que teve nesse último ano o maior número de oferta. Então, isso dá uma dimensão, uma importância grande também para a instituição. Professor, a gente tem aí, então, mais de 40 cidades, né? A UFSM presente nessas 40 cidades. De que forma se dá toda a estrutura, então, para fazer com que todo o conteúdo, todo o conhecimento chegue até o aluno que faz um curso EAD da UFSM? Bom, a UAB, ela é um sistema que oferta cursos, mas institucionalmente nós temos o núcleo de tecnologia educacional. Temos uma estrutura que nos permite atender os diversos polos de atuação na modalidade à distância. Nós temos a equipe multidisciplinar, onde são ofertados cursos de capacitação para tutores, professores, coordenadores de polo. Então, nas diversas áreas, essa equipe oferta esses cursos, também auxilia na elaboração do material didático, gravação de videoaulas, assim como campanhas educativas também. São situações que são recorrentes e a equipe multidisciplinar tem esse objetivo, atender toda a estrutura da modalidade à distância. Além de também estar presente e fornecer propostas ao ensino presencial, assim como os professores utilizam o Moodle para as suas disciplinas. Então, também não se restringe ao ensino à distância. Nós temos também um Moodle específico para o aluno acessar o ensino à distância? Sim, tem o Moodle que é do ensino à distância e tem o Moodle presencial, onde os professores disponibilizam seus materiais, bem como podem utilizar de diversos aplicativos que o Moodle oferece. Os cursos também são ofertados no âmbito da universidade e quem coordena esses cursos são os professores do ensino presencial também. Exatamente. Todos os nossos cursos ofertados nos níveis de licenciatura e especialização, cada curso tem o seu coordenador, que é um professor da instituição, que é um professor que atua naquela área. Então, ele faz a coordenação de todo o curso, desde a oferta de disciplinas, do contato com o acadêmico. Nós tivemos recentemente um processo de vestibular da UFSM, do ensino à distância, com mais de mil vagas disponíveis, não é? Todos os nossos processos eletivos nas diferentes áreas, eles têm tido uma boa aceitação, tanto que o número de inscritos tem superado o número de vagas ofertadas. Isso praticamente para todos os nossos cursos. Então, isso demonstra que essa forma, essa modalidade de educação, ela tem atingido o seu objetivo, que é justamente de chegar a esses lugares onde existe uma maior dificuldade de acesso. Então, a nossa avaliação é muito positiva em relação a isso, sendo que somente no último processo eletivo, nós tivemos quase mil, mais de mil e setecentos inscritos para mil vagas nos diferentes cursos. Então, isso é um indicador que nós consideramos bom e ainda mais por esses alunos ingressarem nesses cursos, eles têm um bom índice de conclusão, que também é outro indicador importante que nos dá uma garantia de que esse processo deva continuar. Esses cursos à distância, eles têm o mesmo período de duração dos cursos presenciais. Funciona da mesma maneira, não é, professor? Com as aulas, com os professores, com o conteúdo, com as disciplinas sendo ofertadas via Moodle? Exatamente. Outro ponto que é bastante, talvez não de total conhecimento. O curso na modalidade à distância, ele é exatamente igual ao ofertado no presencial. Talvez com alguma diferença em função das questões, de questões pontuais, de ser a modalidade presencial e à distância. Mas a estrutura curricular é muito similar. Então, o período de duração também, ele se aproxima muito em algumas situações, como eu falei, questões particulares dos próprios cursos, tem uma pequena diferença. Mas, em média, em geral, os cursos na educação à distância, de licenciatura, eles têm duração de 4 anos e as especializações de 18 meses. Então, segue praticamente os moldes da instituição. Essa modalidade veio para ficar, é hoje uma tendência a aumentar, enfim, o número de vagas, aumentar o número de ofertas nas universidades públicas, principalmente porque a gente sabe também que nas privadas já existe esse sistema também há alguns anos, mas a novidade, no fim, nesses últimos 10 anos, é a presença delas, desse sistema dentro da universidade pública. Então, a universidade muda a sua forma também de ensino. Ela amplia, ela deixa o ensino presencial, aquela modalidade tradicional do professor na frente do aluno e passa, portanto, a adotar esse sistema também do ensino à distância. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Se nós analisarmos desde o início, a educação à distância, além do objetivo de formação, ela teve como objetivo democratizar a educação. Então, levar a educação para locais onde o aluno não tinha acesso. E isso é uma tendência crescente. Tanto que os números revelam um crescimento exponencial da oferta de cursos na modalidade à distância, bem como das instituições que estão dentro do sistema. Hoje, nós temos, entre as instituições presentes, praticamente 100 instituições. Universidades federais, institutos federais e universidades estaduais. Então, totalizam quase 100 instituições que ofertam cursos nessa modalidade. Então, isso tem crescido ao longo dos últimos anos. E eu acho que é uma tendência, até pelos objetivos, em termos educacionais, como plano de governo, que é a formação de um grande número, um maior número possível de profissionais. e, no caso da educação à distância, dá oportunidade para pessoas que geograficamente estariam distantes dessa formação. Então, eu acho que é uma modalidade que ela vem crescendo e, principalmente, vem se consolidando e tendo o seu reconhecimento. Uma vez que os cursos são cursos de qualidade, são cursos ofertados pelas próprias instituições que têm todo um conhecimento teórico, prático para o seu desenvolvimento. Quanto às perspectivas em termos de vagas, nós ainda temos uma possibilidade de oferta para o segundo semestre de 2017, com algumas especializações e alguns cursos de licenciatura. Para 2018, em função de restrições orçamentárias, ainda há uma discussão de um novo edital, mas ainda nós não temos informações precisas sobre ele. Ok, professor. Bom, quem quiser saber mais sobre a educação à distância da UFSM, acessa o site do NTE, quais são os contatos para receber as informações sobre os polos, há também contato com os polos, vocês têm disponível esses contatos? Sim, nós temos o site do NUC de Tecnologia, onde estão dispostas todas as informações sobre os editais publicados, os cursos que estão sendo ofertados, as vagas disponíveis, tutores, tutores presenciais, tutores à distância. Então, todas as informações sobre a modalidade à distância estão disponíveis. E esse contato, os polos, também fazem parte dessa estrutura. Então, nós temos todas as informações sobre os polos de atuação, até porque isso é importante para o candidato, ou para aquela pessoa que queira a sua formação, conhecer onde é o polo mais próximo, para que ele também acompanhe a publicação dos editais, todas as informações referentes à educação à distância. Bom, então, eu gostaria de agradecer a tua participação no TV Campus Entrevista e trazer essas informações aí sobre o sistema de ensino à distância aqui da UFSM. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade de apresentar um pouco dessa modalidade de formação. TV Campus Entrevista vai ficando por aqui. Você acessa a nossa programação no canal 15 da NET ou em www.ufsm.br.tvcampus. Até a próxima.